E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo, hoje eu tô aqui no Midnight pra poder trazer mais um carro do Veloz Furiosos Eu não sei o nome do dono do carro, mas se eu não me engano ele perde uma corrida e ele vai embora Porque ele não quer entregar o carro pro vencedor, e aí passa o estilozinho de moto, metralha ele e faleceu Eu sei que esse carro não é o mesmo, nem é tão parecido, só que é o que chega mais perto daquele lá Porque aquele lá é meio quadradão e esse daqui é um dos poucos que tem quadradão Então vamos começar, eu já achei o primeiro ali bem parecido É esse aqui mesmo Os faróis, nossa, muito feio Vai esse aqui Capô É um capô simples o dele Parece que é esse aqui Intercooler Nem dá pra ver É a roda Cara, como que eu não acho essa roda? Não é possível, é uma roda tão simples Ah, vai essa aqui mesmo Ela é bem parecida, só que a roda é bem pra fora, como vocês podem ver aí na foto Não é tão pra dentro assim Olha que zoado, galera Assim Aí Ele é pente mesmo, é brancão Primeiro carro que eu uso esse tipo de cor E deixa eu ver, dimensões É, tá certo Não sei como é dentro Fotos da traseira Aqui, consegui Eu já ia falar que eu não tinha conseguido foto da traseira dele Ah, a mais simples que a original É a que chega mais perto de ser Só que ela é feia Vou colocar uma dorinha aqui Essa aqui, ó Sei que não tá igual, galera Mas é que aquela lá é muito feia Essa aqui, ó É... É... Farol de trás Fica meio complicado fazer o carro quando não é o mesmo Mas dá pra fazer parecido O Neon que eu me lembro não tem Sidescrape Sidescrape é do World of Tanks Eu fiz algo errado Assim Isso É que esse carro do filme, ele é alto Esse aqui é bem baixinho Deixa eu aumentar ele Pronto Parece estar menos estranho Brancão Nossa, isso não parece branco Esse aqui tá mais branco Nossa, é cheio de coisa É... Galera, a foto que eu tô vendo Ela não está em HD Então eu não consigo ver bem o que que é aquela figura lá Então... Só vou tentar fazer em umas dimensões parecidas Flamio, 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 flamio Muito fogo Muito fogo Agora eu vou fazer... Esse fogaréu azul vai ficar por cima Mas eu já vou tacar aquele esquema lá que eu tinha feito Ah não, vocês não viram né Ah galera, eu já vou deixar no título Aviso pro inscrito que pediu pra mim fazer o carro O Lancer lá do Velozes e Furiosos Desse Fintock Eu não vou mais fazer, tá? Eu fiquei mais de meia hora fazendo o carro Eu já tinha terminado Quando eu apertei pra selecionar tudo Pra colocar do outro lado do carro O que aconteceu? Claro, o jogo trava Porque eu sou o cara mais sortudo do universo Então o jogo travou Eu perdi toda a tonagem que eu fiz E eu não vou refazer Simplesmente Porque eu fico tanto tempo fazendo Eu tava ficando bonito Eu tava feliz Que o carro tava saindo bonitão Aí vai lá e acontece isso Não, não vou fazer não Sacanagem comigo Ah, e manda outro carro Pra mim fazer Que eu faço sem problema Só não quero mais fazer aquele lá não Que eu fiquei tanto tempo fazendo Talvez daqui muito tempo Eu possa fazer ele Mas por enquanto não Ele tava ficando tão legal Tô triste Só espero que não trave com esse carro aqui também Ninguém merece ficar fazendo a mesma coisa 392 mil vezes E galera, repetindo Por favor, não esqueçam de mandar sugestões de carros Dois motivos Eu vou estar fazendo o carro que vocês gostam E eu tô ficando sem ideia Essa aqui é a maior verdade Eu tô muito sem ideia De que carro que eu faço Agora vários foguinhos Coloca essa faixa aí pra ficar mais parecida Essa faixa que eu tô falando É uma faixa Tem no carro Eu esqueci pra que que ela serve Não lembro se é pra porta Não arranhar Se alguma coisa bater Não me lembro Deixa eu ver Se vai travar de novo Copiar Eu vou sair Só pra salvar E eu vou de novo É porque depois Daquilo ali Que aconteceu com o carro Do Velocity Furious Desde aqui em Tóquio Agora eu tô com medo Que aconteça de novo Porque é uma coisa chata Pra acontecer, né Pior coisa que podia acontecer Tristeza, cara Desculpa, galera Eu vou ficar comentando isso O resto da minha vida E eu sei Eu tô colocando o nome De outros carros nesse Eu sei o que eu tô fazendo Deixa eu ver ali Aqui Tacar um no nome aqui Grande Pra ele ocupar espaço Esse é mais conhecido Por preguiça De colocar um monte E você 999k Que carro é esse? Ou uma moto Ou uma moto, né? Ou também uma caminhonete Nunca você sabe Pirelli Eu acho que tem aqui Vou procurar Pirelli Ah, não deve ter, né? Pirelli Sei nem se essas marcas aí É de verdade Pode ser que seja Tudo marca que não existe Vou pegar essa aqui mesmo Eita Ficou o contrário Era pra essa curvatura Estar pra baixo Vai fazer o que? Só vou colocar mais o número 4 Vou pegar na letra simples Mesmo Essa daqui, ó B Classic Que tem o 4 É bonitinho Não, não é É aquele estilo de 4 Só que Com uma letra diferente Ah, todos os 4 iguais Faz isso comigo não, velho Esse aqui é o melhor Quando eu falo Esse aqui é o melhor É o menos pior O nome é azul, né? Só vim aqui Vai ser você mesmo E eu tô no lugar errado Não é pra pegar aqui Não trava, não trava, não trava Não trava, muito obrigado Aqui no capô Aí E põe aqui no capô E vamos pegar um Que seja preto Esse aqui E taca aqui no capô também Mais aberto Mais pra baixo E Na traseira Nossa, esse cara gostava De colocar propaganda no carro Tinha pra todo lado É, mas eu acho que ele Está oficialmente terminado Lembro que no Midnight Club De Xbox É que os Playstation 2 De Playstation 2 Dava pra colocar no vidro Na parte de cima do vidro Aquelas figurinhas É legal Agora nesse aqui não dá não A roda está mais branca que o carro Eu falo Não gostei desse branco Não gostei desse branco Aí galera Foi mais a tatuagem Que ficou parecida O carro nem tanto Porque o carro É totalmente diferente Não tinha nenhum Que fosse parecido Mas é que Eu vi a tatuagem E vi E vi que dava Pra fazer ele Não ficou tão legal Mas ó Mostrar pra vocês Não tem nenhum outro carro Que Seja quadrado Igual ele E que seja parecido Né Nenhum carro do jogo É muito parecido Mas é que eu gostei Da tatuagem do carro E aí eu quis fazer ele Como puderam ver Nenhum deles é parecido Também no Midnight Club De E-Play 2 Tinha muito mais carro Isso foi o que me deixou Mais triste Eu vou lançar Alguns vídeos